fala galera beleza eu sou o Leonardo e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo um vlog para vocês tá galera para vocês verem eu estava falando toda hora com o meu irmão e eu fiquei com a voz cansada e não estou conseguindo gravar o vídeo então vou estar bebendo água aqui um pouco de água deixa eu ver aqui o que tem aqui vamos dizer ó eu vou assim a panela água achei ela galera porque não sabe eu coloco água desse lado aqui da porta e acabamos de ver um o leite condensado um leite condenado né galera aqui ó o leite condenado aqui ó o leite condenado eu vou estar bebendo aqui galera ó que eu sou foda vamos nós vamos lá são é as é as Sabe quando cê tá bebendo água, aí cê te atirra o cabelo do dente, aí você vai lá e bebe água, o ruim é que quando bate o vento te dá uma dor da pele, aí galera eu vou tá com tudo nem falar palavrinhas, porque eu sou fora, acabei de falar, eu sou muito lixo, mano, eu vou comer pão, galera, porque eu acabei de acordar, peraí, te acordar eita 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 Oi Henrique! Henrique se dá peste Henrique, acorde que eu estou te gravando Acorde Henrique que eu estou te gravando Henrique, sorri porque você está sendo gravado Henrique, Henrique O filho da mãe Sorri porque você está sendo gravado Faloui para a galera Henrique Oi Henrique Galera, esse aqui é o meu ventilador Calma, merda Estou falando com ele Negócio na minha boca Põe na minha boca Vou ligar a TV aqui, não pode fazer nada Não quero negar a TV mano Quando está gravando o vídeo Vocês são mais importantes que minha TV Tá galera Então vou estar Indo aqui fora Vou ficar gravando Mandando Tá galera Aham, quem é? Beleza Então galera, meta de like, 5 likes Vai estar Eu vou finalizar esse vídeo No like 5 likes Eu quero ver nesse vídeo Então galera, se inscreva no canal Dê seu like E Se embora Fui Tchau 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 Obrigado.